Tic-tac, 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 coque Tic-tac, 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 coque O meu relógio toca quando sai faz pananá O meu relógio tocou, ele enlouqueceu Até parece que o gato sua linda amorteu Ele acorda bem cedinho que canta parabéns Sai de garim, 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 garim Tic-tac, 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 coque Tic-tac, 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 coque Tic-tac, 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 coque O meu relógio toca quando sai faz pananá Tic-tac, tic-tac, tic-tac-cloque Tic-tac, tic-tac, mano e mano e noque Tic-tac, tic-tac, manda parabéns Sai de alemão e vai cantar na na de mer Tic-tac, tic-tac, tic-tac-cloque Tic-tac, tic-tac, tic-tac-cloque Tic-tac, tic-tac, tic-tac-cloque O meu relógio é o povo quando sai faz tão fã, nós não em doque O meu relógio é o povo que sai faz tão fã, nós não em doque O meu relógio é o povo quando sai faz tão fã, nós não em doque